Murilo, você começou em 2015, a sua história com um dos investimentos começou em 2015, você já chegou no seu primeiro milhão, você foi reconhecido pela Forbes antes dos 30 anos, você com uma personalidade relevante e que merece esse reconhecimento, como que é para você olhar para essas conquistas e ver tudo que você conquistou e aonde você quer chegar? Olha, demorou um pouco para cair a ficha, confesso, não na questão financeira assim, mas eu acho que sobre o tamanho que o favelado investidor ficou e da relevância, então tipo, quando saiu lá na Forbes, eu falei, mano, onde a gente está? Pô, no passado estava gravando um vídeo na laje, tá ligado? Tipo, embaixo do sol, no frio, não importa, tipo, final de 2020, estou numa das revistas mais prestigiadas de negócios do país e como uma das pessoas mais influentes e promissoras abaixo de 30 anos. Quando eu olho toda essa relevância de reconhecimento, um ponto principal que eu sempre mantive é não deixar o ego subir na cabeça. Tipo, eu olhar assim e falar, cara, daí que eu tenho 600 mil seguidores, tipo, eu sou igual a qualquer pessoa, né? Eu posso aprender com outra pessoa, que às vezes tem um seguidor, 10 seguidores, 1.000 seguidores. Eu sempre falo assim, ah, Murilo, chegou no primeiro milhão, isso, aquilo. Falo, cara, para mim foi muito mais emocionante os meus primeiros 100 mil reais. Muita gente foca no primeiro milhão, mas esquece que para chegar no milhão você tem que passar pelos primeiros 1.000 reais. Depois os primeiros 10, 50, 100 e por aí vai. Então aí eu fui colocando essas escadinhas.